Nós temos uma tradição de cooperação na PUC com as instituições militares. Nesse caso, foi um projeto desenvolvido a partir da PUC, da Escola Superior de Guerra e da Escola de Guerra Naval. Também está envolvida a Universidade Federal da Amapá. E nós vamos fazer um estudo sobre o entorno estratégico brasileiro. Nós vamos fazer um estudo muito detalhado, inclusive construindo um mapa de interações sociais nas regiões que são consideradas o entorno estratégico brasileiro, ou seja, o Atlântico Sul, incluindo a Antártida, a América do Sul e a região das Guianas. Então, a ideia é entender quais são os mecanismos de cooperação entre o Brasil e os diferentes atores circulando nessas regiões, nossos parceiros na América do Sul de uma forma mais geral, e contribuir para a elaboração de uma política de defesa e uma política de cooperação no campo da segurança, que favoreça os interesses brasileiros, mas também permita uma inserção regional potencializando o que a gente pode criar na região em termos de cooperação e de sinergia. Obviamente, a questão das fronteiras é fundamental para a gente, mas mais do que isso, fazer uma análise de como nós interagimos com outros atores nessas regiões estratégicas, pensar essa interação de uma forma mais sistêmica e global para podermos pensar políticas públicas mais eficientes para essas regiões.